Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu tô aqui com a Luninha, eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite dela E deixa eu mostrar pra vocês, gente, como que a Luninha tá esperta hoje? Tá cada dia mais esperta, né? Eu coloquei ela aqui, gente, de barriguinha pra baixo aqui nessa almofada E olha só como é que ela tá, tá querendo engatinhar já, ó Ela tá muito esperta, pessoal E aí Hmm... Ah... Tic da... ... E... 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 ... E... E... Ah... 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 Blab, blab, blab... Cadê a Luna, pessoal? Achou! Cadê a Luninha? Achou, titias? Esse sovaquinho, filha Que coisa mais gostosa, bebê Você é muito linda, mamãe Cadê a Luninha? Achou! Que coisa mais gostosa, filha Oi, titias, Luna Oi, titias Agora, pessoal Eu vou trocar a Luninha Porque ela tá só com aquele bórezinho, né E eu vou colocar um pijaminha nela Então eu vou pegar as coisas aqui na gaveta E eu vou pegar aqui uma fraldinha pra ela Vou pegar essa aqui Da turma da Mônica Você já conhece, eu acho que essa fraldinha, gente, é muito fofinha Essa aqui é tamanho G E aí que não tá focando Tamanho G Deixar ali E vou pegar a roupinha Eu tinha visto essa roupinha Deixa eu ver o que eu deixei, gente Aqui não é Aqui é de laço Aqui, ó Não, esse aqui é da Aurora Tô doida, gente Cadê a roupinha dela que eu tinha visto? Um pijaminha dela de calor, gente Que tá aqui nessa daqui de baixo, então Aqui, ó Esse pijama, pessoal Esse pijaminha aqui É o que eu tô falando pra vocês, ó Que ele é o conjuntinho de pijaminha, né? Ele é de calor Aí é esse shortinho Cheio de flores Ele é branquinha, cheio de flores, né? O shortinho E essa blusinha também De manga curta Tem a mesma estampa do shortinho, ó Olha essa coisa mais fofa, gente Ela fica muito linda com essa roupinha Porque as costinhas dela ficam de fora Os bracinhos E ela fica muito gostosinha, né? E hoje tá um tempo fresquinho, então Vou pegar essa roupinha aqui mesmo Então vamos começar a trocar a luninha Pessoal, já estou aqui Com a roupinha, com a fraldinha, né? Ela tá com esse bodezinho, né? Como eu tinha falado pra vocês Então a gente precisa colocar um pijaminha nela Uma fraldinha, gente É igual essa aqui que eu... Não, né? Não É diferente Mas é o mesmo modelo, né? É parecido Ó Tá combinando com o bode Amarelinho com amarelinho Que bonitinho Vou primeiro trocar a fraldinha dela Já vou abrir aqui Essa fraldinha é limpa, né? Filha, essa fraldinha é muito legal Porque ela tem um elásticozinho, ó, gente Vamos abrir E vamos Colocar uma fraldinha limpa E a melzinha tá aqui do lado, gente Ó Fazendo companhia Enquanto eu troco A luninha A luninha é linda Vamos colocar a fraldinha limpinha Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui Agora Dos dois lados Fechar bem fechadinho Aqui E aqui Pronto, meu amor Vamos tirar esse bode agora Pra gente colocar A blusinha, né? Porque ela vai dormir de pijama Que pijama lindo, né, Luna? Pijama de flor Você viu? O pijama realmente escolheu pra você? Eu vou mostrar, ó Pra você Só tirar esse bodezinho aqui Seu Rapidinho, né? Uma cabeça Pronto E o cabelo, gente? Vai aguentar o cabelo da minha nina e todo Olha só a roupinha, Luna De flor, filha Olha só, gente Esse daqui é tamanho um ano E cabe nela Olha só Vou colocar Vou mostrar pra vocês É bem grandinho Porque a minha nina já tá grande, né? Tá crescendo Tá crescendo, meu amor Cuidado com os olhinhos Pronto Esse cabelo Tira a bola E coloca a blusa E bagunça tudo, né, Luna? A minha mãe vai arrumando Esse bracinho O bracinho vai ficar de fora A perninha também Coisa mais gostosa Da mamãe, gente Que hoje tá fresquinho, né, Luna? Fala pra titias Que hoje tá fresquinho É, meu amor Tá fresquinho Olha só, gente Como é que fica certinho Ali em cima Eu amo Esse tipo de roupinha Que fica certinho Aqui, ó Tem uns que tem botão, né, gente? Que você abre assim Aí você fecha Mas aqui nem precisa de botão Aí eu consigo colocar ele de boa Na hora de passar Na hora de tirar também E fica certinho aqui em cima também Não fica parecendo o tecidinho da Luna Não fica assim Ele fica certinho Eu gosto bastante, ó Nos bracinhos também Fica certinho Todo canto Ela fica muito linda Com essa roupinha Vamos colocar aqui agora O shortinho Deixa eu arrumar aqui atrás Arrumar o elástico Pra ficar certinho Vamos colocar a blusinha Na Luninha assim, ó, gente O shortinho lá em cima Desse jeito Eu vou arrumar Aqui Pronto Agora sim, né, filha? A mãe tá fazendo graça É a sua carinha da Luna Não pode, né, bebê? Tá pronta, gente Ó, tô pronta Você acaba aí Minha mãe arruma na mão Mesmo assim, ó E tá pronto, titia Tô linda Agora, pessoal Chegou a hora De eu preparar O leitinho da Luninha E eu tô aqui com esse Dosador de leite em pó Que a gente comprou No vídeo do mercado Vocês lembram, pessoal? Vou deixar o link aqui nos cards Então eu vou abrir ele Eu vou mostrar pra vocês Tô aqui com a tesoura Vou abrir ele aqui Deixa eu tirar aqui Porque a gente já vai usar ele, gente Ele é muito bonitinho É da Minnie E agora sim Nossa, que legado Ele tem em todo mundo As coisas aqui, ó Gramas As doses Aí aqui tá escrito, pessoal Minha bebida favorita, né Que é o leite aqui, ó E aqui tá a Minnie Aí tem a mãozinha dela Tem desenhozinho da Minnie aqui também E olha só, a gente é todo rosa Eu achei muito fofo Essas partezinhas aqui Das divisórias, né Vamos ver Aí tem essa parte aqui pra abrir, né Que é pra você jogar o leite assim Na madeira E tem essa parte aqui também Que é pra você colocar o leite aqui dentro, né Aí você só vai pegando assim Girando E aí você vai colocando Aí eu preciso colocar o leite aqui dentro Pra gente fazer o leitinho da Luninha, gente Ah, eu achei muito fofo Prontinho, pessoal Coloquei aqui leite em pó Dentro do dosador, né Coloquei aqui em todos os lados Já peguei aqui também uma madeira com água Agora a gente é só Colocar o leite em pó, né E olha só a madeira, gente Ela é muito fofinha Tem uma girafinha E tem ursinho E tem um passarinho Acho ela muito lindinha Aí agora Nós iremos colocar O leite aqui dentro Da madeira Peraí Deixa eu ver o projeto bom aqui De colocar assim Vamos colocar assim Um pouco Junto Agora é só fechar assim, gente Ó Pegar a tampa da madeira E vamos misturar Olha só, pessoal Quem já tá aqui no bercinho Prontinha pra mimir Já tá aqui, gente Com o coelho dela De pepeta E olha só o que a mamãe Trouxe pra você, filha O leitinho, meu amor Vamos tomar então, filha Vamos tirar essa pepeta Pra gente tomar o leite Deixa a mamãe tirar aqui Vamos misturar o leite Abrir a tampa Pra você tomar, né Olha só, pessoal Se a menininha vai tomar o leitinho Vai mimir, né, luna Tá de barriguinha cheia Pra mimir, né, princesa Coisa mais fofa, gente Todas as fechinhas Pronto, pessoal A menininha já tomou o leitinho Agora já tá de barriguinha cheia Né, princesa? Tá aqui no bercinho Agora ela já pode mimir E eu vou encerrando o vídeo de hoje Por aqui, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostar, deixe seu like Se inscreva no canal Se for novo por aqui Ative o sininho de notificações Pra receber os próximos vídeos E compartilhe o vídeo Com seus amigos Pra eles também conhecerem o canal Um beijão Tchau, tchau E até mais Tchau, pessoal Tchau